Fala rapaziada, beleza? DPJ na área começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo, esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum vídeo que vai te ajudar. Vá lá nos nossos vídeos, dá uma futucada. E pra você que tá chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para seus amigos. E pra você que tá chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção. O preço mais é em conta da internet. Você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente por apenas R$ 60,00. Ou seja, já gravou seu som? Quer mandar pra cá? Então entre em contato comigo pelo e-mail que tá bem aí, ó, na descrição do vídeo. circuitativobrasil.com circuitativobrasil.com arroba gmail.com Lá você vai falar diretamente comigo. E pra você também que tá procurando o VST, o PJ abriu um site e deixou o link aí na descrição do vídeo. E lá tem vários VSTs pra você baixar. Vai lá, faça uma visita. E pra você também que tá procurando um guia, a promoção dos e-books ainda continua. Todos os e-books por apenas R$ 49,90. Ao precinho, tá de graça nove e-books que vão te ajudar a mexer no campo de equalização, a mexer no compressor, a entender como equalizar uma voz, uma bateria, um baixo, uma guitarra. Ou seja, as estratégias de estúdio, beleza? Quer adquirir esse e-book? Então entre em contato comigo também pelo e-mail que tá bem aí na descrição do vídeo. Vídeo aula de hoje! Hoje eu tô trazendo aqui uma máquina de efeitos muito bacana, tá? É o CLA App da Wave. Ou seja, uma máquina completa aonde você vai poder modelar todo o seu áudio sem esquentar muito a sua cabeça. Porque ela tem tudo aqui que você precisa para achar aquela textura bacana que você tá procurando aí no seu áudio. Ou seja, reverb, plate, delay... Tudo que você procura, essa máquina vai te oferecer. O CLA App é mais um plugin da série do Chris Lord, tá? Que a Wave lançou já faz um tempo. E é uma das melhores ferramentas que a Wave tem pra você modelar e criar um efeito com a sua cara e buscar aquela textura sonora que você tanto quer. Em vez de você ficar abrindo um montão ali de efeito você só com essa máquina aqui você consegue fazer muita coisa legal. Pra você que tá chegando agora esse é o canal Circuito Ativo. Seja muito bem-vindo. Um canal dedicado à produção musical. Já se inscreve no canal. O botãozinho tá aí embaixo, ó. Se inscreva. Não deixe pra depois, senão você pode esquecer. E divulgue para seus amigos. Então vamos lá, rapaziada. Já pegou seu cafezinho? Já relaxou? Já botou seus fones? Então vamos para a aula. Então, o CLA Epic é um produto muito completo, tá? Vamos lá, então. Relaxou? Então vamos partir para a aula aqui. Então, nesse lado de cá, você pode ver que ele é azulzinho. Nesse aqui é vermelho. E aqui você tem tape. Você tem outros efeitos aqui, ó. Muito bacana. Expansão de imagem, tá? Do lado de cá você tem o Plate. Você tem o Room. Você tem o Hall. Você tem o Space. Ou seja, vários efeitos que você pode fazer uma mistura sonora e conseguir um efeito com a sua cara. Aquilo que você procura. Por quê? Você tem todos os controles aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Todos os parâmetros que você pode mexer aqui dentro da forma que você quiser, tá bom? Em todos eles, tá? Todos eles, ó. Bem legal. Você pode mexer aqui dentro. Do lado de cá você tem o Multi. Aqui em cima também você tem controle de Sole Multi. Ou seja, é como se fosse uma mesa de som de efeitos, né? Na verdade é isso. A ideia é essa. Então aqui você tem o filtro de corte, onde você pode escolher a frequência que você quer que o efeito aconteça, né? Ah, eu não quero no áudio inteiro. Eu quero só numa determinada frequência pra outra frequência. Então você tem um corte de agudos e o corte também de graves. Ou seja, de baixas e altas. Você vai fechando ali e vai achando ali aonde você quer jogar o seu efeito, beleza? Aqui embaixo você tem o botão de Solo, o botão de Multi. E logo aqui você tem o Fade. Ou seja, pra você modelar da forma que você quiser. Do lado de cá você tem o Dry Wet, botão de saída. E aqui no início, botão de entrada. Bem bacana, né? E vários, vários presets aqui que você pode estar usando pra te auxiliar. Olha quanta coisa, hein, cara? Então, você pode também estar usando os presets ali pra auxiliar você. De repente tem uma textura que você tava procurando, né? Já te adianta, né? Bacana, né? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou soltar aqui o Tape. Vou soltar aqui também o Room, tá? E vou fazer uns testezinhos aqui. E vou botar também aqui o How, tá bom? Então, vou misturar esses três efeitos aqui. Vamos ver o que que dá. Vamos lá. Você vê que a sonoridade é bem bacana, né? E você consegue tirar uma sonzeira aqui. Ou seja, mais um produto da Wave 100%, bem bacana. Onde você pode modelar Tape, Delay, How. Tudo aqui só com esse produto. Então é isso aí, rapaziada. Eu sou o DPJ, engenheiro de áudio, produtor musical. Tô sempre aqui trazendo dicas, ferramentas, tudo pra você conhecer. Tá aí um produto de qualidade da Wave que com certeza você vai conseguir tirar uma sonzeira bem bacana. Pra você que chegou agora, já se inscreve no canal. Não se esqueça, aperta logo aí, já deixe seu like aí, tá bom? Pra fortalecer mais ainda esse vídeo. E pra você que tá procurando mixagem e masterização, é só entrar em contato comigo. Aproveite a promoção. Por apenas R$ 60,00 você mixe e masteriza aqui com a gente. O e-mail tá bem aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, galera. Um abração. Até a próxima videoaula. Fui! Olá, bem-vindos ao canal Circuito Ativo Brasil, o seu destino definitivo para dominar as técnicas secretas de mixagem de áudio e transformar suas produções musicais. Se você está buscando elevar o nível do seu som, aprimorar a qualidade das suas gravações e dar vida às suas músicas, você está no lugar certo. Nossos e-books são um verdadeiro tesouro escondido, revelando os segredos dos melhores engenheiros de áudio do mercado. Com anos de experiência e técnicas testadas e aprovadas, compilamos um conhecimento que antes era exclusivo para alguns privilegiados. Imagine ter acesso às estratégias exatas utilizadas por profissionais renomados para criar mixes que cativam, emocionam e se destacam em qualquer plataforma. Desde os fundamentos básicos até os truques avançados, cada página dos nossos e-books é uma janela para um mundo de possibilidades sonoras. Ao adquirir nossos e-books, você terá em suas mãos o poder de moldar cada elemento da sua música, equalização precisa, uso inteligente de efeitos, manipulação de panoramas e muito mais. Não importa se você é um iniciante ansioso por aprender ou um produtor experiente em busca de refinamento, nossos guias são feitos para todos os níveis de conhecimento. Não perca mais tempo tentando decifrar os segredos da mixagem por conta própria. Dê o próximo passo rumo ao seu sucesso musical. Adquira agora mesmo os nossos e-books de técnicas secretas de mixagem de áudio e embarque nessa jornada transformadora. Afinal, o seu som merece estar no topo. Olá você, já gravou sua música hoje? Se você está procurando por uma maneira profissional de mixar e masterizar suas músicas, nós oferecemos serviços de mixagem e masterização para atender as necessidades específicas de cada cliente. Não importa se você é um artista solo, uma banda. Além disso, estamos atualmente oferecendo uma promoção especial para nossos clientes. Entre em contato conosco pelo e-mail circuitoativobrasil.com circuitoativobrasil.com E saiba mais sobre essa promoção incrível. Não perca a oportunidade de levar a qualidade de seu som para o próximo nível com o canal Circuito Ativo Brasil. E não deixe de se inscrever no nosso canal.